Fala galera, aqui é o Renato Massena, idealizador da fanpage English Experience E conforme prometido, eu estou gravando esse vídeo para poder falar um pouquinho de como estão sendo os meus estudos para aprender francês naquele meu desafio que eu lancei para aprender francês em 90 dias em 3 meses de estudo Então, eu vou compartilhar um pouquinho de como foi essa primeira semana porque hoje já tem 7 dias que eu comecei a estudar francês eu comecei no dia 1º de janeiro de 2017 e hoje é dia 7 de janeiro de 2017 Então, nessa primeira semana, basicamente, eu fiz, eu trabalhei a parte da audição, o listening Eu ainda não sei como é ouvir, aliás, não sei como é ouvir em francês Então, muitos termos eu vou usar em inglês que é o idioma que eu domino mais À medida que eu dominar outros termos em francês, eu começo a introduzir eles aqui nos vídeos Então, o primeiro passo foi trabalhar o listening, a audição Porque quando você está aprendendo o idioma, existem duas fases, os inputs e os outputs Inputs é tudo aquilo que você que entra, por exemplo, você absorve palavras por meio de reading, de leitura e por meio do listening, da audição Um dos maiores erros quando você está aprendendo o idioma é você já querer produzir os outputs Sem você ter inputs, ou seja, como é que você vai produzir algo que você ainda não tem Então, por isso, quando você está aprendendo um novo idioma, primeiro foque nos inputs Em você ler bastante coisa e você ouvir bastante Então, nessa primeira semana eu foquei basicamente no listening, na audição E o que eu pude perceber, principalmente ontem, que foi o sexto dia de estudo Várias palavras que eu não consegui identificar nada em francês Eu já consigo identificar as fonéticas de algumas palavras Por exemplo, do R, que é mais puxado na garganta O U do francês, que é aquele biquinho O G, esses biquinhos que é feito na língua francesa Então, tudo isso eu ainda não consigo produzir com qualidade Mas eu já consigo ouvir, prestando atenção E perceber essas particularidades da língua francesa Então, alguns diálogos que antes eu não entendia nada Eu já consigo entender a fonética dela Algumas coisas eu ainda não entendo O que significa, na verdade, algumas coisas não A grande maioria eu não estou entendendo nada que está sendo dito Mas eu já consigo entender o padrão linguístico E quando a gente fala de aprendizado acelerado em idiomas A primeira coisa que você precisa identificar são os padrões linguísticos Como que a língua funciona Então, eu estou focando no padrão linguístico da fonética, da audição Então, é dessa forma que eu estou trabalhando os inputs Então, provavelmente essa parte de produzir algo De escrever ou de falar algo Eu vou desenvolver mais pra frente Então, a princípio é só os inputs mesmo Então, esse é o vídeo de hoje Um forte abraço e até o próximo Tchau, tchau